E aí Eu tô triste velho, eu quero jogar de yet Eu tenho TP no bot Eu não sei qual o CD do... Eu acho que eu vou sair já no... Acabou velho, acabou esse jogo aqui Vocês ficam midiã? Posso sim, posso sim Acabou esse jogo aqui, velho Eita Calma aí irmão, acabou ainda não Como assim velho? Os caras então tão forte assim É só olhar meus itens e olhar dos... Se o Yorick vim aqui dá pra ir nele Só vamo mano, eu vou flechar nele eu acho Acho que é doideiro hein Ó ele, ó Vou flechar Eu vou continuar, dei slow nele, tá morto né? Eu também vou velho Já kill aí? Ê rapaz Dá pra ir top, será? Tem ward aqui, tem ward aqui Caiu o top aqui Vou voltar pro mid, meu Volta a mid, volta a mid Agora o... Os cara tem tanta sorte Vamos deixar os cara fazer barão, velho Onde eles vão minha jungle ta spawnando, velho Olha isso, cara Que isso aqui, você ta planejado, pô Os cara tem sério Pode ir? Olof vim, Olof vim Olof vim Seioute, 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 seioute Seioute, seioute Olof morreu Vai Caetano, vai Caetano Olha o Galho, Galho, Galho Se vai Caetano, se vai Caetano Agora a P1 de Jorão Eu to low Eu to low também, quer dizer boa Vamos sair fora, a gente loja junto e depois cê cresce. A gente queira ganhar, loja e ir pra cá. Mas vamos ficar de boa, não tá na situação. Se isso aqui dá ruim, o jogo demora mais. Relaxa, eu tenho dematerialize. É agora o massacre, rapaziada. Não. A Arya vai tentar dar erro. Joga no E do Swain, hein? Ó o TK, o TK. Ó o TK, o TK. Boa, boa. Puxa ele. Stay slow. Mata a esposa aí do cara levando a torre. Peguei o Swain, peguei o Swain. Galilão, Galilão. Gigi, Gigi. Ó a grita. Ola, Fiola. Morreu, morreu. Ai! Não, Fio! Não sei lá o que aconteceu. Ai, cara, então bem. Ai, rapaziada. Boa. Ai, amanhã tem mais. Ou não. Ô dudes. Oi. Tu quer jogar top? Eu sou top. Cala a boca, tu é super. Eu vou de tristania. Vamos x1 comigo de gladi, véi? Eu de que? Qualquer coisa, véi. Rumble. Pode ser. É bom que eu não... Se ele quiser destacar o ifro a 10 vale a level 3, eu consigo não deixar tanto assim. Mata uma Kalis. Mas é whatever. Se ficar topside. Tá bom. Posso sair do nosso tipo só topside e vou... Eu mato. Vai, vai, vai. Eu tenho flash. Trash, pega, pega. Peguei os dois, peguei os dois. Cuidado com a cupom. Minha ultima. Trash, tá morto. Calista, Calista, Calista. Calista, Calista, Calista. Mata ele, Billy. Eu tô atrás da Elise. Mata Elise, Mata Elise. Mata Elise, Mata Elise. Ok. Boa, boa, boa. Boa, boa. Mais um, mais um. Sai, sai, sai. Não, não, não. Elise, sai. Não tem ulti, não tem ulti. Ele tá sem flash. Peguei, 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 peguei. Mata, mata, mata. Boa, boa. E deixa a kill se conseguir. Não mocas, não mocas, não mocas. Mete o pé, mete o pé de longe dele. Vou dar dano. Ah, quero deixar aqui ó. Você ajuda a Brinho? Ele tá aceitado. Bora, bora, bora. Eu tô. Eu pego a água. É que só tem que mexer. Tá. Eu pego a água. O GP sai, 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 sai. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ó, já te ganhou. Sai, né? Atestum. Nice, ó, Alessandro. Alessandro aqui. Só vá, só vá, só vá, só vá. Boa, boa, boa. Pode lutar, pode lutar, pode lutar, pode lutar. Vai, vai, vai. Flash to play, flash to play. Twist, 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 twist. Mato twist, mato twist. Boa, 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 boa. Alessandro. Alessandro, Alessandro, Alessandro. Mata o Brown, mata o Brown, mata o Brown. Peguei o Brown também, peguei o Brown também. Ó, o AV bot, o AV bot. Tá, responde bot. Espande lá, espande lá. Pega o Barricado aí. Esse cara tá na torre, vem. Tô indo, tô indo. Kog, Kog. Bota Kog. Consegue sair, Luska? Consigo. Só sai disso, eu não fico mais. Passiva tá em mim aqui. Tive que sair. Pega a Wave aí, Luska. Foi Flash, Kog. Tive que viram aqui já. Não adianta roubar um cara e entrar vocês dois juntos, velho. Como é isso? Consegue entrar, Léo? Vamos fechar nele, ó. Ó, Léo. Lubaram, Léo. Vai, 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 vai. Pegamos, pegou! Nice, nice. Só sai. Ó, Kenny deve tá atrás. Kenny atrás, Kenny atrás, Kenny atrás. Tá no asa, ele tá no asa. Não consigo parar. Fica tranquilo, ó. Tô parando. Matei a Reksaia, matei a Reksaia. É, eu vou fechar na Luska. Kenny sem ulti, Kenny sem ulti. Pode ir, pode ir. 2G, 2G. Kenny sem ulti, Kenny sem ulti. Ó, 10 sec, 10 sec, hein. Ah, ele vai nascer em 5. Torre. Ah, ele vai nascer em 5, GG. Matamos Kenny, matamos Kenny. A gente vai matar o Kenny, calma, calma, calma. Enfim. Volta, volta, volta. Ele vai nascer. Consegue aqui? Consegue aqui? Tenta pra mim? Tenta pra mim. PPO? Lucia, Lucia, Lucia. Tenta pra mim. Nice. Nice PPO. Vai, PPO! Eu tô netrola, um fã. 2 flash. Nice. Maybe double kill! Eu não tenho TP e arco, não tem pum. Nice! Isso é Lucy. Nice. Isso é Lucy Alissa, galera. Agora vai Alissa também, ok? Eu paro o B dele, eu paro o B dele. Você que vem, Tokars? Sigo. Você que fechar ele com o Package? Ó, gastou o túnel, gastou o túnel. Existe sem flash. Nossa senhora, tá forte, hein? Gastou o cronômetro. Eu não tenho PP para te ajudar. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é coreano, galera. Tá pronto pra dancinha, Robô? Ah, eu tô triste, velho. Tá triste por quê, velho? O cara me solou porque eu não tava vendo, velho. Tô muito triste, velho.